Todo ano que se inicia, nós construímos planos, sonhos e novos objetivos. São tantas ideias a pôr em prática? Não importa o tamanho dos obstáculos, nós temos praticamente certeza de que esse ano que virá, nós conseguiremos pôr em prática tudo o que desejamos na virada do ano. Você também não se sente assim? É bom viver de sonhos. Eles nos tornam tão fortes, nós criamos métodos infalíveis em nossas cabeças para que eles aconteçam. Às vezes é até mais fácil do que pensamos e às outras vezes parece ser impossível de realizar esses planos. O ano de 2017 foi um ano incrível. Um ano que eu consegui pôr em prática muitos planos. Até mesmo planos que eu não tinha feito no começo do ano. Outros planos eu não consegui realizar. Mas a vida é assim mesmo. Nós tentamos e mesmo que não viermos a conseguir realizá-los, nós teremos aprendido algo nesse momento das nossas vidas. Esse ano eu conheci pessoas incríveis. Ou fortaleci os laços com pessoas que eu já conhecia. Eu também quero me declarar aqui extremamente agradecida a cada um de vocês inscritos nesse canal. Agradecer por cada mensagem de apoio, elogio, críticas construtivas. E às vezes nem tão construtivas assim. Mas é assim que a gente aprende, não é? Muito obrigada principalmente por me motivarem a continuar a postar vídeos aqui. Eu aprendi demais com muitos de vocês. Eu ouvi e li histórias emocionantes. Até muito parecidas com a minha. E isso me comoveu bastante. E o mais importante de tudo. Vocês me mostraram o quanto o meu trabalho aqui no YouTube é importante. Eu não imagino o que está por vir. Mas uma coisa eu sei. É que eu, você, nenhum de nós deve desistir dos sonhos que existem dentro de nós. Dentro dos nossos corações. Por mais loucos e inalcançáveis que eles pareçam ser. Vamos vencer nossos medos. Estabelecer novos objetivos de vida. Inventar e reinventar. Desejar. Alcançar. Cair muitas vezes. Mas levantar mais forte do que jamais antes. Não desista jamais. Mas lembre-se. Um pássaro não aprende a voar sem ter caído algumas outras vezes. Os sonhos que não se realizaram em 2017. Se realizarão em 2018. Eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Eu confio no poder dos meus sonhos. E da minha fé. E você? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto